Eu tenho você, buddy! Basta a colete, Piaça. Sim. Tem mais cara aí. Obrigado. Deixa a travessa aqui, Piaça. Roubei um. Tem rido aqui, eu tenho rido, eu tenho rido. Ah, tinha mais cara agora. Eu vou ter que ter sido. Eu tenho que ter sido, Piaça. Eu tenho que ter sido, Piaça. O negócio é que você está tirando o cara de um time e o cara do outro. Eu tenho que ter sido. Eu tenho que ter sido, eu tenho que ter sido. Ah, olha isso velho, o cara tem ele velho Você viu ele que eu saio? Vou pegar a primeira vez já 600 metros daí Ok Não só não, é mais um Olha isso velho, olha A gente consegue nem descer velho, olha Não velho, olha lá No ar velho, o cara ressentiu Não, não Não, não Por que é horrível essa sensação Eu fico no corpo inteiro Você tá com coronga de novo Tá doido Horrível Isso aqui tá positivo Pra fazer o teste Não Meu nariz tava entupido mesmo nessa noite Tamiu igual uma criança O nariz não tava nem entupido não Eu achei que ia ficar ruim hoje O pior é a É a dor no corpo, entendeu Aham É isso que mata Se fosse a dor no corpo eu não tô sentindo nada Pai Pai, terça-feira Terça-feira eu trabalhei com febre, dor de cabeça No corpo o dia todo no que é frio Ficou Ficou Veja Madre mena Neste Preocup们 de 잡아 e armas From lá Depois de escer É o que eu falo né, o pessoal que chega do lado do Brasil, meu amigo meu chegou aí Foi, volta foi sexta né, foi na quinta-feira Mandei mensagem pra ele Ah não, trabalhei essa semana, dei help com chegadinho lá e tal Amanhã eu vou trabalhar, eu quero cuidar do Camelho aí Ah não, o cara que vai dirigir e tal, não sei o que, manda dar o Camelho aí, ok Aí tinha perguntado a ele qual é a coisa, ele vai me ajudar pro rapamei aí, vou lá pro cara fazer um trocado né Aí o cara vira e fala que ele ia trabalhar, aí ontem, desde amanhã cedo o cara tava franjinha na ginésica caindo o tempo todo, eu vi que o cara tava trabalhando Aí quando foi sexta, olha, a manhã tentando mensagem Ah e aí e tal, não sei o que, vai rapar neve Você voou, tô com a cacadona voaram Hostard dropping into the area, watch the sky Peraí que eu te sabe Ah não falou nada e tal, falou não Você falou que você ia trabalhar, ué Você falou que não sabia o horário que você ia chegar, eu sei, eu não vou mandar mensagem pra me perguntar das coisas não, dei Eu penso assim, você vai trabalhar Ok, mas aí se você não vai trabalhar por causa da neve Manda mensagem pro cara e fala, ué Eu não fui trabalhar por causa da neve não, tal Se aquele rapamei vai precisar de isso, não dá pra que eu vou, né Eu penso assim, quando o cara quer, o cara faz isso, né Eu penso assim, quando o cara quer, o cara faz isso, né Eu falo que você rapa o 9 do seu carro Eu falo, eu rapei e tal, não sei o que Ela mudou de cabeça, eu falei, pois é Agora que eu multiplico por 60 60 carro tem que fazer Ah, nossa cadeira, eu fiz isso demais e tal Então eu falei, não, não Como é que eu não fiz isso Nem morre o que tá fazendo Vou pegar a armadilha pra cima Gui no B1 Precisar o que você acha G huge Um pouquinho no a- Vou pegar outro tambor aqui Eu vou pegar outro também UmcmPD Não achei ninguém mesmo, uh hoch todo para UAB u is out of fuel, return for resupply Tô subindo, tô subindo. Só do outro lado aqui, gente. Tinha dois caras caídos aqui, e dois chifres diferentes. Outro cara pausando aí, e tem dois caras na frente. Sim, mas tem dois caras no Birkin ali. Na frente aqui, ó. Eu vou deixar você chorar. A gente volta atrás de lá, tirou a mesa. E o outro tá aqui, ó. Outro cara subindo tirou a mesa, olha lá. Outro cara, outro cara. Sai das caixas aqui, ó. Olha aí, esse doido. Descer num buraco aqui, o P.A. É, vou descer num buraco aqui, se conseguir descer aqui. Eu tenho você, amigo. Valeu. É que eu lhe desculpa. Como é que tem? Eu sei. Eu não vou desculpar isso. Não vou desculpar isso. Vou subir de novo aqui. Também vou. Só vou pegar, porque eu... Estudei o cara aqui. Na hora, não ar. Ah, o segundo cara, ninguém é o kill de cara dele. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Uma travadinha básica para jogar. Olha, de novo, duas travadas dele, travada de novo. O cara é cedo, velho. Bem embaixo ali, ele troca um. Tá em cima, cara? Tá. Não, olha isso, eu vou te mostrar o replay. Não, eu vou te mostrar o replay aqui, ó. Não, eu vou te mostrar o replay que você vê, ó. Minhas balas tudo dentro do cara, eu não matei o cara. Eu vou salvar, velho. Que você vê o replay.